Nós vamos começar fazendo uma justa e significativa homenagem ao seu Luiz Gonzaga dos Santos, o querido Nonô, safundeiro Nonô, que infelizmente nos deixou durante o final de semana. O Nonô estava passando por um problema sério de saúde e infelizmente acabou nos deixando na noite do último sábado. Ele morreu aos 69 anos. A causa da morte do seu Nonô, gente, foi insuficiência respiratória, mas ele tinha um histórico de diabetes, inclusive, ao longo dos anos, trouxe o sanfoneiro dificuldades na visão e cuidados específicos com a saúde, de que a diabetes ia ocasionando outros problemas graves de saúde no sanfoneiro. O Nonô, gente, era natural de São José da Macaoca. Ele se dizia filho de duas cidades, de Kixarabubim e também de Madalena. Por quê? Porque o Nonô nasceu na Macaoca quando não existia ainda o município de Madalena, quando a Macaoca ainda era Kixarabubim. Depois, ele se tornou madalenense, ou seja, nasceu no Kixarabubim e se tornou madalenense desde sempre. O sucesso chegaria à vida do Nonô por consequência. Ele nunca escondeu a sua paixão pela sanfona e pelo forró verdadeiro, que sempre defendeu. O Nonô fez muito sucesso no sertão com o grupo Nonô e seus caçulas, um autêntico grupo de forró que rodou o estado do Ceará ecoando o som da sanfona, da zabumba e do triângulo. Os irmãos inseparáveis reunidos por outro Luiz, o Gonzaga, o famoso pernambucano. O sucesso foi tão grande, gente, que o Nonô chegou a se encontrar com o próprio rei do Baião em um show na cidade de Baturité. Quem narra bonitas histórias são os músicos que participaram desse prestigiado momento e que lembram com saudade desta época. O amor do Nonô pela sanfona e pelo forró rendeu a ele também grandes premiações em variados festivais pelo Ceará e fora dele também. Certa vez, em passagem por Xerabubi, o sanfoneiro Dominguinhos fez questão de que buscassem Nonô para uma conversa. Tamanha era a sua aclamação e trabalho reconhecido na região. Foi dele também a iniciativa do Crepúsculo Sertanejo. Na verdade, eu descobri que não foi o Nonô que criou o Crepúsculo Sertanejo, não. Esse já era um programa que existia na grade da Rádio Difusora Cristal há muitos anos e que parece que estava sem apresentação e ele conversou com a proprietária da rádio à época que negociaram o horário e ele passou a assumir o Crepúsculo Sertanejo. No vídeo que a gente vai ver em seguida, ele vai explicar um pouquinho mais dessa história. Ele reunia amigos e apaixonados pelo Luiz Gonzaga em duas horas de muito forró, conversas e de muita alegria e de muitos alôs. Esse filme que a gente vai ver em seguida foi filmado e gravado em 2011 como parte do projeto dos alunos do Ponto de Cultura da ONG e Farnac. O nome do filme é Forró. Essa entrevista do qual você vai ouvir o senhor Nonô falar aconteceu lá no Clube Recreativo do Sustinato da Coelso. O Clube da Coelso, a Cocó, como a gente já conhecia, como ele tanto conhece, né? E a gente fez essa analogia ao trabalho que ele fazia no rádio e a gente conversou um pouquinho mais sobre a carreira do senhor Nonô. O corpo dele passou o dia ontem na funerária, ali no centro da cidade. Às 15 horas, os amigos fizeram uma bonita e justa homenagem e às 16 horas o corpo foi sepultado. Na hora daquela chuva, eu estava em casa vendo aquela chuva, eu estava pensando, meu Deus do céu, esse é o céu chorando pela partida do senhor Nonô, né? Uma grande figura. O senhor Nonô era aquela pessoa pacata, aquela pessoa de fala mansa. Me lembra muito os trejeitos do Dominguinhos, né? Aquela pessoa, sabe, que chega assim no lugar tranquilo, sereno, manso, né? Mas muito querido sempre. E aí vários sanfoneiros ontem em frente à funerária onde o corpo estava sendo velado, seu Luiz, Tenios e vários outros sanfoneiros fizeram justas e bonitas homenagens no momento em que o corpo do senhor Nonô era velado em frente à funerária. Quero agradecer aqui a duas pessoas em específico. A minha amiga Terezinha Oliveira, querida, que desde o começo estava informando a gente sobre o estado de saúde do Nonô e no sábado ainda havia nos informado a partida dele. E durante o dia nos abasteceu de informações sobre o sepultamento, sobre essas bonitas homenagens que a gente viu no final de semana. E também ao meu amigo Fernando Ivo, que foi quem encaminhou essas imagens para a gente, para a gente também prestar essa justa e bonita homenagem ao senhor Nonô. Não só os sanfoneiros, mas os ouvintes. Ouvintes de uma vida inteira, né, gente? Que acompanharam o trabalho do senhor Nonô. E também aquelas pessoas que, de certo modo, também vibraram, torceram, dançaram, se divertiram ao som de Nonô e seus caçulas. E são momentos realmente de muita saudade, de muita lembrança, que vão ficar na mente, na memória, de todos aqueles que recordam da vida e do legado do senhor Nonô, que nos deixou aos 69 anos. Mas vamos ver agora, meus amigos, um trechinho desse filme. Esse filme, como disse, ele foi gravado em 2011. Tem imagens... pode vir pra cá. Tem imagens do senhor Nonô dentro do estúdio da rádio. Eu diria, inclusive, que estas são uma das poucas imagens do estúdio da rádio dele apresentando o programa. Ou seja, já estamos em 2023. Isso tem 12 anos. Pelo menos 12 anos, né, que essas imagens foram feitas e foram produzidas. Esse filme faz parte de um catálogo de três filmes. Foi produzido como resultado da atividade de processo de pesquisa e estudo dos estudantes de audiovisual da época, das oficinas do ponto de cultura da ONG e FANAC. Foram três filmes produzidos. O Forró, Tempo Passadiço, que fala um pouco sobre a ponte, e também a história do boi de risada do mestre Piauí. E o Nonô é um dos personagens do filme Forró. Inclusive, essa foi uma produção que eu participei pessoalmente das gravações. Foram dois momentos expressivos. A gente gravou com o senhor Nonô lá na Coelho, se eu lembro bem desse momento. E depois a gente acompanhou a Dona Rita. Dona Rita era uma dançante do antigo Kixaramobim Clube. E a gente acompanhou um dia dela indo no domingo dançar forró lá no Kixaramobim Clube. E a gente fez uma linha do tempo entre aquele que fazia o forró e aquele que se divertia com o forró. Na verdade é aquela que se divertia com o forró. E a gente foi lá para o estúdio da rádio nesse dia, a gente fez bonitas imagens por lá, e a gente fez esse registro que virou um registro histórico, um registro de memória e agora também de homenagem a essa figura tão importante e tão significativa para a cultura popular aqui da nossa região. E eu pedi para os meninos separarem um trechinho. É um trecho em que o Nonô fala sobre o programa, fala sobre a sua carreira e fala sobre a importância do forró verdadeiro. Vamos reviver esses momentos? Na tela do Canal 180. Pode rodar. Olha aí, tolce, é o programa Crepúsculo, Sertanejo, às 5 horas. É em 29 minutos, rapaz. E nós vamos mandar o próximo forró. Lá para aquelas bandas do Jardim, rapaz. Para minha amiga Neu, Elisiário, rapaz. Seu Elia, Evaristo. E família, seu Salviano. E família. E todos esses povos aí, rapaz do Jardim, do Jaco Verde, da Forquilha. Abraça a vocês tudinho, meu filho. Naquele tempo a gente tocava o forró verdadeiro, né? Tem até um amigo meu, o Coronel Marcelo, que ele chama o forró verdadeiro. É, o forró que Luiz Gonzaga tocava, né? Dominguinho, Sivu, Caio Barramalho, esse povo, ele não foge da razão, né? Aí com todo respeito é que o outro forró é o que está aí na praça com mais vigor, mas eu quero ser defensor do forró verdadeiro, sabe? Eu tinha um grupo, que a graça desse grupo é Nonô e seus caçulas. E, por felicidade, o grupo estava sendo bem aceito, né? E os meninos com o meu amigo foram lá em casa e me convidaram para a gente fazer uma parceria. Mais ou menos assim. Na porcentagem, né? Eles disseram que estava começando o clube, não tinha condição de contratar, se eu topava. E eu disse que topava, porque por sinal foi uma coisa muito boa, que eu estava querendo aparecer mais, né? É, meu filho, é nós aqui do programa Crepúsculo Sertanejo, é a nossa alegria de todas as tardezinhas. Hoje, sexta-feira, meu filho, com muito forró verdadeiro, com sanfona, zabumba e triângulo, meu filho. É o nosso forró altê, que dessa feita está ali com a sanfona. Meu amigo, se eu for, eu estou de junturo, o rapaz que vai já tocar uma coisa aí com os nossos porcos. Pode ser agora, Daílson? Top! Eu morava lá no interior, São José da Macaoca, e já tinha o Crepúsculo Sertanejo aqui na Rádio de Flor e Cristal. E eu escutava os sanfoneiros tocando aqui, tinha um dia que tinha sanfoneiro, né? Aí eu ficava me pisando, porque não tinha como vir, né? Mas eu com aquilo na cabeça, um dia, quem sabe? Aí, certo dia, eu já morando aqui, e está com sete anos por aí. Eu encontrei com a dona Violeta, e eu estava sabendo que esse programa estava ocupado, é só horário, né? Quatro horas da tarde, mas eu estava sabendo que um rapaz ia entregar. Eu encontrei ela e perguntei. É, senhor Andor, vai? É dona Violeta? Me vendo esse horário, faço um negócio bom comigo aí, que eu quero fazer esse programa com sanfone. Não só para me tocar, mas dar a oportunidade aos meus amigos de tocar também o forró ao tempo. Verdadeiro. Duas saudades grandes, aliás, três saudades grandes que esse documentário traz. Esse documentário está disponível no canal do YouTube, se eu não está forrói, volta um, e fala lá o que lá você acha. Três saudades grandes. Três saudades grandes, uma agora do seu Nunu, né? Infelizmente, nos deixou, e que abre essa lacunda imensa, mas ficou o legado da luta incansável desse homem, pela sanfona e pelo valor da sanfona e do forró raiz, autêntico, verdadeiro, como ele sempre defendeu.